O Câmera Aberta Sindical foi a três eventos na última semana. Dia 20, visitou a 15ª Reunião Plenária Nacional da União Geral dos Trabalhadores. Dia 24, pela manhã, foi até a Câmara Municipal de São Paulo no Seminário em Defesa da CLT. No mesmo dia, na parte da tarde, esteve no Ciclo de Debates 2012, no Centro de Memória Sindical. O Câmera Aberta Sindical se encontra hoje em um hotel no centro de São Paulo, onde acontece a 15ª Plenária Nacional da UGT. É um evento importante, porque reúne as direções, reúne as secretarias, e eles fazem um amplo debate sobre assuntos de interesse da central, sobre assuntos de interesse dos trabalhadores e sobre assuntos de interesse nacional. Patá, me parece que essa plenária tem um formato bem democrático, né? Não há dúvida. Nós, na realidade, fazemos duas palestras. Uma sobre a macroeconomia, a conjuntura, que foi o professor Beluso muito bem, por sinal. Uma sobre saúde, que veio à Agência Nacional de Saúde. E aí, todas as secretarias e os presidentes de Estado colocam as questões que acham importantes das suas secretarias e do ponto de vista institucional da própria UGT. dando, na realidade, uma dinamicidade, uma capacidade de nós capilarizarmos aquele nosso conceito da inclusão, da cidadania, com muito mais facilidade. E isso nós fazemos sistematicamente. A cada quatro meses há uma reunião dessa dimensão. O Brasil todo reunido para pensar melhor a UGT Brasil. O Fórum Sindical dos Trabalhadores realizou, nesta sexta-feira, dia 24, um evento em defesa da CLT. O Câmara Aberta Sindical veio aqui conferir. Essa campanha nacional em defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras deste país, ela foi lançada no Senado com a ajuda do senador Paulo Paim. E foi interessante que, pela primeira vez que eu saiba na história, aprovou-se que essa campanha teria que se iniciar nos municípios. Ou seja, municipalizar a defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Nós não queremos discutir a instituição da terceirização e sim uma regulamentação que venha, de fato, a dar uma paridade dos direitos trabalhistas, tanto ao trabalhador terceirizado como ao trabalhador formal. Hoje, o que a Associação dos Procuradores do Trabalho luta é para que essa terceirização seja regulamentada em lei, com critérios que não tragam a precarização do trabalho. A Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Centro de Memória Sindical de São Paulo, onde hoje, 24 de agosto, acontece um debate de negociação coletiva e a CLT. Eu estou aqui com o Miguel. Miguel, essa negociação coletiva, essa ideia de negociação coletiva é para substituir a CLT, é para fortalecer as negociações por local de trabalho. Qual é a direção desse debate? A direção, lógico, é fortalecer o movimento sindical, fortalecer a negociação. E nunca ir contra a CLT. A CLT é um parâmetro que nós temos, os trabalhadores têm, é que sempre o lado, parte do lado empresarial, quando se fala em negociação, novas formas de negociação, querem jogar, de tirar a CLT do caminho deles. Lógico, são os maus empresários. Então, a ideia nossa aqui é sempre fortalecer o entendimento que a CLT é o nosso parâmetro e as negociações é de adequar a realidade ao momento, agora sem perder direito, e sim avançar na defesa dos direitos dos trabalhadores. É manifestação, hoje é manifestação, uma grande grande grande... E aí Obrigado.